Hoje vamos ver aqui um vídeo sobre o melhor jogador brasileiro na atualidade. Sim, senhoras e senhores, Vinícius Júnior, o homem do Real Madrid, ele benzema destruindo defesas. Que ele joga muito é verdade, todo mundo sabe disso, e mano, temos que concordar que sim, é o melhor brasileiro na atualidade. Não tem jeito, o Vini tá embaçado. E é o seguinte, a gente vai comparar aqui o Vini Júnior em todos os Fifas, desde que ele entrou no Fifa. Bom, tem uma coisinha aqui pra falar antes, é o seguinte, né, uma pena que a FIFA não tem aí, o jogo FIFA, né, não tem a licença do Brasileirão, então a gente não vai ter o Vini Júnior quando atuava no Flamengo, só quando ele foi pro Real Madrid. E aqui ele começa, né, o Vini Júnior com 77 de overall, como ele chegou aí no FIFA, cara. Olha só, ele já tinha uma cartinha até com um pace, né, um ritmo interessante, 93, um drible legal. E eu não sei se você é dessa época, mas quando o Vini Júnior foi anunciado pelo Real Madrid, eu fiz o modo carreira Vini Júnior, tá. Eu tentando fazer o Vini Júnior ser o melhor do mundo, ganhar a Champions League, eu acho que foi isso, ganhar a Champions League lá no FIFA 20, eu acho, tá. Eu acho que foi isso. E o Vini Júnior não tinha face ainda, notem ali, né, não tinha face escaneada, era uma boa promessa já, quer dizer, era uma excelente promessa, né. No FIFA ele já evoluía bastante e ele tinha essa cartinha aí de 77 até o rostinho dele bem novinho, né, mano. E o Vini Júnior teve um longo, aí uma longa jornada até chegar onde ele chegou. E aí chegamos já no FIFA 20 e no FIFA 20 a EA já deu mais capricho no Vini Júnior, né. Sua face aí já foi escaneada, ele já tinha uma cartinha melhor com ainda 93 de ritmo, mas um drible melhor, chute 70, 71, 29 defesa, físico 63. E é o seguinte, né, o Vini Júnior, ele foi muito cobrado pela finalização, né, lembram? Porque ele era um jogador, sempre foi, né, um jogador muito que driblava bem, mas finalizava mal, pecava no último passo também na assistência. E é uma coisa que ele evoluiu muito, né, muito, o cara é focado, mano. A gente sabe que o Vini Júnior é focado, ele treina muito mesmo e ele, tipo, evoluiu muito, tá ligado, nesse quesito, nesses dois quesitos. E era tudo que a gente esperava dele, né, a galera que acompanhava ele no Brasil, na base, falava que ele era realmente absurdo. E com o tempo, treinando, focado, ele ia conseguir melhorar essas coisas e, de fato, aconteceu hoje. É um dos principais jogadores no mundo, não tem o que falar. No FIFA 21, aí o Vini Júnior já com uma cartinha um pouquinho ainda melhor, né, mais apelão ainda, cara. Ó, 95 de ritmo. Aqui o Vini Júnior já, mano, no fim e fim aqui já arrepiava todo mundo. E drible, 86. O chute dele piorou, a finalização piorou, foi, caiu pra 69, não é só chute, né, cabeçada também. Enfim, tem outras coisas ali. Fase 71, físico, é, 66 e defesa 29. Com a face já, né, já tinha, no FIFA passado aqui, no FIFA 20 já tinha a face escaneada. Aí o que melhorou mesmo foi o gráfico do FIFA, né, tá mais bonitinho, aquela coisa toda. O gráfico, eu não lembro se foi no FIFA 21 que começou aquele gráfico de nova geração, que ficava bem bonito, nos videogames da nova geração. Mas aqui o Vini Júnior já, mano, voando praticamente aqui no joguinho, né, no joguinho aqui voando. E aí ele, ele comemorando o gol. Vinícius Júnior, senhoras e senhores, é brabo e não tem jeito. Eu não lembro se foi nessa temporada que ele virou titular absoluto do Real Madrid, eu acho que foi na próxima, né, eu acho que foi na próxima que ele pegou e engatou a titularidade e ninguém mais tirou do homem. Tanto é que ele botou o Hazard pra escanteio, essa é a verdade. Chegamos então no FIFA aqui 22. No FIFA 22, o Vini Júnior tem uma cartinha aí com, é, basicamente igual, né, deixa eu ver aqui, mesma carta, mano, 80-80. Ganhou mais um de finalização e mais um de drible, tá, a gente já começa a ver a evolução do Vinícius Júnior aqui, né, que foi temporada passada isso aqui, né, FIFA 22, foi temporada passada, onde ele já foi campeão da Champions, é, sendo um dos principais jogadores, ao meu ver aí, do Real Madrid já desde a temporada passada, né, é claro que o Benzema é meio que o cara do Real Madrid, porque ele faz gol pra caramba, né, e faz gols importantes, mas pensem, né, se não tivesse o Vini Júnior, poderia tirar muitos gols aí do Benzema, mano, que ele resolve a jogada e toca pro Benzema fazer de uma forma, assim, espetacular, o Benzema só vai lá e, pum, se consagra, tá ligado? Então essa, essa parceria, Vini Júnior, essa dupla, talvez a melhor dupla do mundo hoje em dia, não tem jeito, cara. Temporada passada eles arrepiaram, ele tinha essa cartinha 80, né, e todo mundo falou, mano, ele precisa vir com uma carta melhor, né, ele precisa vir com uma carta melhor, e aí no FIFA 23 ele ganha um upgrade pra 86, confesso que eu achei pouco. Temporada passada, na minha opinião, ele foi um dos três melhores do mundo, eu acho que ele deveria vir com 88, tá, 88. Se fosse europeu, tá, provavelmente a FIFA ia meter aí um 88 de overall, tá, provavelmente. Ele ganhou 86, não que seja ruim, tá bom pra caramba. Ali, ó, um pace 95, finalização 79, olha como a finalização evoluiu bastante, né, passe 74 também, drible 90, e físico 67, defesa ali 29, isso aqui realmente não é o forte do Vini, o Vini é mais agilidade, velocidade, assistência e finalização. Mas, cara, a face dele parece que foi um pouco melhorada também, e hoje, pra mim, o Vini Júnior é o jogador mais importante do Real Madrid, até mais que o Benzema. Ah, talvez você não concorde, tudo bem não concordar com isso, mas é verdade que, cara, o jogo se passa por ele, né, aquele jogo lá que o Real Madrid consegue uma virada fantástica contra o Liverpool, na Champions League, começa com ele, e depois ele resolve a parada, né, e aí depois o Benzema faz um gol e tal, mas é o cara que vira a chave pro Real Madrid, na minha opinião, é, nessa temporada, quando o Real Madrid tá precisando, ele vai lá, desafoga o time, é um cara que não foge dos clássicos, contra o Barcelona, destruiu o Barcelona, jogou muito no Mundial de Clubes, é uma pena que o Tite não utilizou ele bem na Seleção Brasileira, por quê? Por que que eu falo isso, né, porque na Seleção Brasileira, na Copa do Mundo, o Vini Júnior fazia bons jogos, se você pega as participações de gols, eu acho que ele foi o jogador que teve mais participação do Brasil, né, com assistência, essas coisas assim, ou um dos mais, só que o Tite tirava ele todo, tanto o jogo, não fazia sentido, mano, o jogo da Croácia, mano, o jogo da Croácia, o Tite tirou o jogador que poderia fazer alguma coisa diferente da Seleção Brasileira e que vive um melhor momento, né, tá, a gente tem o Neymar, tinha outros jogadores ali muito bons, mas o Vini Júnior é o que vive o melhor momento, não tem, tá ligado, e por que que tirou ele? Não dá, mano, não dá, não dá pra engolir, e o Vini Júnior, essa temporada, né, continua, como eu falei, jogando muita bola, evoluindo cada vez mais, e, olha, eu acho que no próximo FIFA, que vai ser EA Sports FC, né, que a EA até já anunciou o logo e tal, teria que vir aí pelo menos um 89, não é possível, cara, uma dessa ele vai beliscar um top 3 do mundo aí, e, cara, ele merece aí um 89, 88, mas 89, mano, se fosse o Mbappé que estivesse fazendo isso que ele faz, tudo bem que o Mbappé joga muito, né, o Mbappé viria com 98, tá ligado? Outro jogador aí da Inglaterra, sei lá, cara, viria com os 93, 91, então o Vini, eu acho que merece já chegar até no patamar ali 89, 90 na próxima temporada, vamos ver como é que vai ser, porque o moleque tá jogando muita bola, essa aqui foi uma comparação aqui, é, comparação não, né, a gente viu a evolução do Vini Júnior no decorrer aí dos anos no FIFA, achei bem legal, e aí é o que eu falei pra vocês, né, pena que não tem a Liga Brasileira no FIFA, isso é um negócio bem difícil de acontecer, pra quem não tá por dentro, a Liga Brasileira não tem uma forma de ceder os direitos de imagem de todos os clubes pra FIFA, como ela faz com a Premier League, tipo, a EA quer a Premier League, ela vai lá na Premier League, na Liga lá e compra os direitos e tem o direito da Liga, dos jogadores de tudo, no Brasil não funciona assim, a EA teria que negociar jogador por jogador, aí, mano, isso aqui é inviável, né, talvez um dia que a gente tiver uma Liga no Brasil isso aconteça, e aí vai ser bom pra gente que gosta de jogar aí jogos de futebol, porque muito provavelmente a gente vai ter a Liga Brasileira no FIFA, tudo licenciado, tudo bonitinho, espero que um dia isso aconteça mesmo. Enfim, rapaziada, tamo junto e até mais.